E aí tá contra de novo e não vi não tá com trauma viado O que é que tá acontecendo? Cara, tem um cara na porta do meio aí, velho Ah, vou ficar aqui agora Falando cara, porta meio 2, dá um rush ou até na direita da porta meio aqui, velho Matar aí na faca Caralho, mano, os caras empapou até, tem um corno, sabeu, João? Ah, vai, continua aí, velho Passa o ponte, ponte, ponte Eu não vou não, tô com um pau no cu dele, deixa aí não Eu acho que tão batendo aqui no portão Tô sozinho na vida Pra ser a polícia vendo me prender por esse telionato Ah, olha o cara dentro da porta azul Tem mais um lá ainda Que eu não queria Ah, vou esperar acabar aqui, tô com pressa não Missão mal sucedida Ponte 2 Mais um ponte Olha o flash Olha o flash Bomba no B Ponte Eu tinha andado o pé Caralho Caralho, mano O cara tá esperto pra tudo Quarenta base, velho Vamos começar Vamos começar Com massa Uma flash C4 caiu 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 C5 caiu Fala, 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 fala. Estão parados me arcando, se for. Estão, estão. Opaga aí, gente. Deixa eu acabar aqui, porque o amigo lá... Procurando os EP mais baratos aqui, as E8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de EP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. O que é isso, cara? Quarteto? O que é isso? O que é isso? Olha a bomba! Fire in the hole! Olha o smoke! A ZB! A quirk copa! Flash bang! Olha a bomba! Não venha de metida! Fire in the hole! Pegue de volta a bomba! A Bалось! Ah no! Não vai dar de ela! De acordo com o coelho! Eles não podem ver! Ficou de volta! Ficou de volta! O que foi? A bomba foi desarmada. Base B. Granada! Sou um lobo solitário, mano, maninho. Granada! Granada! Pegue de volta a bomba! Falhamos! Aqui está a irmã mais velha. Fumacinha! Granada, precisa! Basear! Basear! Fumacinha! Estão bem sucedida! Global! Fumacinha! Fumacinha! Está enxergando algo? Cuidado! Homem assustador! Granada, precisa! Ei! Inimigo avistado! Missão bem sucedida! Fumacinha! Eu pego um idiota aqui, ó. Fumacinha! Galera, eu preciso! Flash! Granada! Base B. Insuscedida! Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. É igual eu, mano, mano. Não vou jogar enquanto eu era nerd, não, mano. Os caras ganham salário para jogar o bagulho. Eu não vou ficar me retando, não, cara. Mano, c***. Deixa a Isa ganhar lá, da tapa e da bracinho. Foda-se. No final vai todo mundo terminar com o mesmo cartão postal. Ih, foda-se. 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 Amagou. Foda-se. 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 Esqueci de modar a bolsa. Esqueci de modar a bolsa. Esqueci de moda. 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 Masia. Esqueci de moda. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, eu sou o C4. Agora é minha pica, desgraçado. Fire the hull! Boom! Tá enxergindo algo? Algo no buraco! Bem sucedida! Toma! Seja bem sucedida! Fim! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma